Sai, sai, sai Sai, 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 sai Sai, sai, sai da minha frente Que eu estou atrasado e não escovar os dedos Essa é a minha rotina de estudar e trabalhar Eu vejo logo a hora de me formar Lá no trabalho, faço de tudo O patrão foi da égua, me chamando em vagabundo Esse final de semana, vou viajar Vou pra casa de prova e vida, tudo que tem lá Casa de praia, trago umas bebidas Carne da praça, banho de piscina Aproveitar e ver o pôr do sol Ligar pra galera só pra ficar bem melhor E na segunda vem a ressaca Mas não é se colocar a mão na brasa Mas meu patrão é um pau no ar Chega atrasado e descansa no meu salário Aí meu irmão não consigo me conter Vou pra casa de prova e dele se fuder Yeah Casa de praia, trago umas bebidas Carne da praça, banho de piscina Aproveitar e ver o pôr do sol Liga pra galera só pra ficar bem melhor Aproveitar e ver o pôr do sol Casa de praia, trago umas bebidas Carne da praça, banho de piscina Carne da praça, banho de piscina Aproveitar e ver o pôr do sol Liga pra galera só pra ficar bem melhor Casa de praia, trago umas bebidas Carne da praça, banho de piscina Aproveitar e ver o pôr do sol Liga pra galera só pra ficar bem melhor Sai, sai, sai